É você querer voltar para a organização depois que você realmente admite para si mesmo, porque é algo interno, algo muito íntimo e pessoal. Você tem que admitir para si mesmo que você está diante de uma mentira. E a partir desse momento, a nossa cabeça é em que parafuso, porque você fica com aquela coisa, mas será que eu estou errado? Será que... Então, não tem jeito. A única solução é você fazer a lição de casa, é você pontuar se você quer estar do lado da verdade ou se você quer estar do lado da mentira. Então, se você colocar isso em prática e analisar friamente tudo o que está acontecendo ali, tudo o que os ativistas estão falando, você vai chegar a uma conclusão muito óbvia que é você estar sendo enganado durante toda a sua vida. Então, essa é a minha opinião. Ô Marcos, e como é que você se sentiu quando você chegou a essa conclusão? Você analisou, você tentou contra-argumentar e você percebeu que realmente fazia sentido. Como é que você se sentiu, já que foram 45 anos da sua vida? Olha, quando eu percebi que tinha alguma coisa muito errada acontecendo ali naquela organização, o starter foi o congresso, o amor nunca acaba. Eu achei um absurdo irmãos da África para terem que fazer o percurso de quilômetros ultrapassando selva, animais selvagens, para ter que estar assistindo uma reunião e diante ali de pessoas completamente cheias do dinheiro. E fazendo parte da associação jurídica, eu pude perceber, por exemplo, que Betel, aqui de São Paulo, a gente tivemos uma reunião de final de semana com todo o departamento jurídico. E quem transmitiu essa reunião, esse congresso inteiro, foi os betelitas. E no momento ali da hora do almoço, eu tive o prazer de conversar com alguns betelitas advogados. E perguntei, falei, mas se você é de segunda, terceira geração de Tessim de Jeová, como é que você conseguiu se formar advogado? Pasme, Betel paga para os betelitas, alguns se formarem advogados. Eu, participando da associação jurídica, sempre foi uma luta, às vezes ter que ajudar um pioneiro especial lá do fim do mundo, que às vezes perde a mãe, perde o pai. E a gente aqui, eu sou de Guarulhos, São Paulo, a gente tinha um grupo de irmãos que ajudavam esses irmãos. E a gente cansou de ter que pagar o convênio médico para superintendente com problema de saúde, porque Betel manda para o SUS. Ou seja, aí foi onde eu comecei a perceber que tinha algo de muito errado. E Betel, como todos sabem, não tem nem dentista lá. Quem participa de... Lá tem, sim, um laboratório de um dentista, mas quem participa dali são os próprios irmãos. Ou seja, eles não pagam para betelistas se formarem médico para ajudarem a si mesmo, mas pagam advogados para cuidar de dinheiro da parte jurídica. E eu acabei me engojando com isso. E quando você tem 45 anos de organização, você sabe bem, pioneiro, que a gente sabe muito bem que não adianta você contrabater com os argumentos da organização, porque a instrução dada por cartas ou através do escritório, lá é lei, vira lei. Então, se qualquer momento que você contrabater com alguma opinião contrária, você é automaticamente ligado às antenas e visto como uma apóstata. Então, eu não cheguei a argumentar, mas eu cheguei a usar muito aquela sentidela de fevereiro de 2017, que, debaixo daquele subtítulo, como que o corpo governante governa, a assistência de Jeová e ali deixa muito claro que isso aí é uma relíquia na mão da gente que diz que eles não podem cometer erro ao dar instrução ou a dar alguma explicação bíblica. Então, a partir dali, eu cheguei a conversar, sim, com alguns amigos meus. Três anciãos que tentaram me ajudar hoje estão mais fora do que eu, porque a gente era muito unido e foi que a gente chegou à conclusão, não tem como bater de frente. Foi assustador saber que, por exemplo, a organização durante dez anos, eu sei que isso aqui é repetitivo, mas alguns estão talvez entrando agora e essa informação, é o que eles falam, por dar sermos falhos, a repetição é uma lição aprendida. Então, ter participado dez anos da ONU, não tem como a gente bater, defender o que a gente autoacreditava como sendo a fera. Então, hoje, eu vou dar um pequeno resumo. Quando eu acordei, eu fiz um boto com Jesus Cristo. Falei, eu não acredito que o que eu estou aprendendo com os ativistas é verdade. Então, se isso é verdade mesmo, eu pedi para que ele acordasse a minha esposa, porque ela era praticamente fanática. Ela me cobrava o tempo todo para que eu me empenhasse cada vez mais na organização, sem eu comentar absolutamente nada com a minha esposa. É difícil acreditar nisso que estou te falando, mas coisa de um ano depois, num broadcast, teve uma cena lá que o Alrick era controlado por uma tecnologia de iluminação que era de acordo com a luz lá de fora. Uma coisa assim. E ela, por um detalhe besta desse, ela começou a achar estranho. Porque a minha congregação era uma congregação de pessoas humildes. E a gente era o que mais ajudava, porque eu sempre fui aquele irmão rebelde. Eu sempre parti para o lado do trabalho e do estudo. Então, como todos sabem, ali não tem muito espaço para um irmão desse nível a partir do momento que você começa progredindo no seu trabalho, conquistar seus bens. Então, você deixa de ser mal falado porque você passa a fazer mais donativos, você começa a participar de mais resoluções. Então, você é bem quisto e bem visto. E, como eu falei para vocês, no Congresso Amor Nunca Falha, houve um chamado dos irmãos que eram formados em advocacia, engenharia. Então, eu cansei de chamar a atenção dos jovens naquela época para não cursarem o curso diante dos tempos atuais, de estarmos tão próximos do fim. Usava tanto o argumento que nós estamos nos últimos dias. e depois daquilo ali, os jovens, alguns, começaram a me questionar. E aí? Eu falava, bom, eu ficava sem falar, sem reação. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? E para a alegria e surpresa de todos, depois de um ano, do nada, minha esposa decidiu conversar comigo que tinha um assunto importante para falar. e o assunto importante é que ela estava vendo um monte de coisas que não concordavam mais a organização. Aí foi quando eu incentivei ela a continuar vendo. E passaram-se coisa de um ano e meio depois que a minha esposa acordou, a minha sogra também, sem ninguém influenciar na decisão de ninguém, também decidiu sair da organização por incoerências que ela encontrava ali. E ali, a partir disso, coisa de um ano, dois anos, nós três juntos começamos a conversar, a pesquisar ainda mais e cair a ficha de que, de fato, nós estávamos vivendo uma mentira ao invés de uma verdade. Então, eu devo isso muito a vocês. Eu assisto, eu sou inscrito no seu canal. A minha geração, eu estou na casa dos 50, então a minha geração não é muito apta para a tecnologia, mas eu ultrapassei as barreiras disso tudo, embora ter se dedicado nos estudos. Mas, para quem é testemunha de Jeová, sabe que, a partir do momento que você assiste um vídeo desse, automaticamente, a sua mente acusa de que você está fazendo algo de errado. Mas aí, eu parei e pensei, mas peraí, é errado? Por que errado? Se o que o rapaz está falando ali é verdade, se a prova está aqui. Hoje, eu aprendi que eles tiram as informações do digital, mas eu tenho uma enciclopédia de livros. Então, é impossível, é tipo, eu pesquisei muito, mas é impossível não argumentar com os ativistas. É verdade. Toda vez que eu mostrava isso para os meus amigos, os amigos de verdade, eles perceberam que, de fato, tinha algo muito errado. E um detalhe que eu fiz assim que eu saí da organização foi deixar a barba crescer. E todos os irmãos que me encontravam, não, você deixou a barba crescer, você é apóstata. Vamos ser sinceros, né? Quem deixa, quem sai da organização e deixa a barba crescer é apóstata. E fui taxado de apóstata. Aí passaram esse tempo, adivinha só, né? Então, hoje, ó, detalhe, eu fui afastado, eu nunca fui desassociado, eles tentaram desassociar a minha sogra, porque ela era meio radical e falava para os irmãos que a resposta que ela dava para os irmãos quando perguntavam o que tinha acontecido, ela, olha, o que eu sei é que eu sou uma pessoa muito sincera, humilde, e se eu conseguir enxergar a verdade, vocês conseguem enxergar a verdade também. É só pesquisar. Foi suficiente para que os irmãos, alguns dos anciãos da coligação dela, procurassem ela, e ela usou a lei, né? Aquela lei que impede os irmãos de anunciarem o nome dela. Ela foi lá no cartório, autenticou, entregou para o ancião coordenador, deixando claro que ela não deseja que o nome dela fosse pronunciado no púlpito, na tribuna, e o que o irmão fez? O irmão usou um pseudônimo, então, judicialmente, ela não pôde processá-lo, mas foi o suficiente para muitos irmãos ali daquela coligação acordarem, e por ele ter desacatado uma ordem judicial, porque ela autenticou a ordem, todos os anciãos daquela coligação foram desqualificados, porque eles deveriam ter tido a cara e a coragem de ter feito o que manda o manual, que é ter ligado para o escritório, e aí sim o escritório ter orientado os anciões da forma correta de agir nesse caso. O ancião coordenador do Salão do Reino em si, ele é do tipo que era muito dogmático, as coisas tinham que ser do jeito dele, então ele foi, provavelmente, uma ação dessa não requer uma atitude de um apenas ancião, ele deve reunir mais dois e tratar do assunto, e o que eles decidiram fazer é ligar o nome deles à minha pessoa, e foram lá, um exemplo, a Marli, né, Pires dos Santos, um exemplo, ah, não, a Marli Souza, aí ligaram, e, tecnicamente, para os irmãos, ficaram meio na interrogação do que tinha acontecido, foi desassociada, mas, enfim, a minha sogra não é desassociada até hoje, porque ele não citou o nome corretamente na tribuna. Então, foi o suficiente para depois de seis ou oito meses, o superintendente ficar sabendo do caso, porque o que se espalhou, ali é incrível, né, ali naquela organização que acontece entre quatro parentes, praticamente, questão de uma semana, está o circuito inteiro sabendo. Chegou ao ouvido do superintendente que a minha sogra estava querendo processar os anciãos. Aí, o que o superintendente fez? O superintendente mandou o superintendente substituto investigar indo para essa congregação. E, chegando lá, passou-se o tempo e fez a limpeza. Eu fiquei sabendo, estando fora, que um foi desqualificado, outro foi desqualificado. Ou seja, os três anciãos que provavelmente cuidaram desse caso não foram desassociados, mas eles perderam os privilégios. Mais uma vez, vai de encontro com a verdade, porque tudo que a minha sogra queria nessa questão foi justamente isso, que a lei se fosse aplicada. E lá, como nós sabemos, a lei que impera ali, antigamente, eles tinham o coordenador, era chamado de presidente, então ele tinha aquela congregação como dele. E ele tomava as decisões que tinham que ser tomadas da maneira que ele achasse apropriado. Então, respondendo à enquete, mais uma vez, é um prazer estar aqui ao vivo falando com você. Eu admiro muito o seu trabalho. Você deveria colocar uma caixa postal aí para a gente poder te mandar um presente para você poder dar um upgrade no seu canal. Seria um prazer. Eu posso garantir para você que, assim como eu, muitos irmãos me mandam seus vídeos. Olha, estou aprendendo um negócio que isso aqui é engraçado que a gente vê nitidamente que o que vocês falam é verdade, só que a gente não acredita. A gente tem que ter uma validação. Você percebeu que testemunho de Jeová tem que ter validação? Você tem que procurar alguém que você confie e esse alguém tem que dizer para você que não, olha, é óbvio que isso é verdade. Como é que a gente vai contradizer isso aqui? Então, é uma característica de uma seita, né? E você por estar lá tantos anos, você acaba caindo nessa armadilha e, irmão, o negócio lá é muito bem feito. Eu entendo o quanto que os irmãos lá sofrem quando aprendem a verdade, da verdade, né? E é muito difícil porque o negócio lá é muito bem feito. E eu estou muito feliz de eu ter tido o apoio, né? Da minha família. Praticamente, a minha família toda hoje está fora. lembra daqueles quatro amigos meus? Um era, ele era tão fanático que ele estudava grego e defendia a tradução, a espada de prata com as minhas dentes. Falei, meu irmão, como que a gente consegue defender algo que está completamente adulterada? Aí ele participando em debates de ativistas que são peritos em gregos e hebraico. Falei, meu irmão, você vai passar vergonha porque é nítido a adulteração. E aí ele chegou, foi aí que ele acordou, ele chegou nessa conclusão e foi onde ele caiu a fundo e hoje também ele está fora. Mais do que eu, né? E eu fico feliz quando eles me mandam o seu vídeo, o vídeo de outros ativistas. Falei, meu Deus, e se eu mando, você sabe, né? Se eu mando pra ele, eu sou o quê? Eu sou uma aposta, eu não posso fazer isso, né? Agora hoje, você não faz ideia da felicidade e da alegria que eu tenho de ver eles mandando pra mim, né? E os seus vídeos em particular têm uma conotação meio divertida, né? Então você leva um negócio meio que bem leve e cai entre nós. Só quem não acorda mesmo é quem realmente não quer e precisa daquilo ali, entendeu? Mas aí já é um outro um outro argumento, um outro sentido dessa conversa. Porque eu acredito mesmo que alguns ali precisam daquilo, igual, infelizmente, um drogado precisa de uma instituição que cuide de drogas. Mas na minha coligação, por exemplo, vocês podem, quem estiver aqui ao vivo e está lá ainda acordado, mas está lá por questões familiares, é só você observar a congregação e você vê se de fato os irmãos lá são normais. Não são, cara. Grande parte dos irmãos ali tem problemas específicos. Tomam remédios tarja preta, né? E, irmãos, eu estava numa situação tão deprimente que quando, como eu, na pandemia, eu tinha um cargo de responsabilidade ali, eu tinha que decidir entre cuidar cuidar da empresa ou cuidar da organização. E foi justo no momento que eu estava acordando. Então, vocês imaginam como é que estava a minha cabeça, né? Eu cheguei a um ponto de quase desistir. Vocês sabem meio do que eu falo. Mas, conforme eu disse para vocês, eu orei para Cristo, né? Orei para Jeová, Deus, e disse que se aquilo que eu estivesse aprendendo fosse realmente um laço do diabo, que é assim que a gente pensa, né? Que ele, então, me coloque no caminho da verdade, porque, não importa o que aconteça, a minha decisão é estar do lado da verdade. Olha só onde eu estou. Graças a Deus, livre e liberto e ouvindo vocês com o maior prazer. E agora, não é nem questão de coragem, né? É questão de tempo mesmo, participando da live do Pioneiro. Legal. Muito bom ter aqui, Marcos. Inclusive, algumas pessoas disseram aqui que era bom você fazer, ter uma live só para você contar aí os seus relatos, né? Porque são 45 anos, tem muita história para contar aí, né? Muito. Se você quiser e puder, a gente pode combinar, se você quiser falar comigo no Instagram, ou no e-mail, pioneirooficialbr, arroba gmail, a gente pode combinar sem nenhum problema. Tá bom, eu te mando meu contato no privado e hoje a organização é uma organização que melhorou bastante, né? Em questão de julgamento pessoal, mas ainda tem muito para melhorar. Então, acho que hoje eu me sinto numa situação mais confortável de abrir o vídeo, de mostrar meu rosto. Porque até, vamos ser sinceros, né? Mais uma vez, se estamos do lado da verdade, eu não tenho porquê esconder o rosto nem nada. É que nesse momento vocês me pegaram de carro só curto. Eu vi assim, pelo celular, falei, eu quero saber, será que isso aqui funciona mesmo? E é que funciona, um teste. Foi um teste e funciona mesmo, mas a gente pode marcar sim e a gente pode conversar tete a tete com o vídeo aberto sem problema nenhum. Legal. Marcos, eu vou finalizando aqui. Obrigado aí pela sua participação. Volte sempre aqui no canal do Pioneiro, tá? Tá bom, tá bom. Estarei sempre aqui. Muito bem. Essa aqui foi a participação do Marcos Souza aqui no canal do Pioneiro, né? A gente já vai chegando aqui nos minutos finais. Eu só quero agradecer algumas pessoas aqui, como a Cíntia, né? A Cíntia, ela deu um apoio aqui, patrocinou aqui o canal com dois reais, dois reais, né? E o The Camelot comentou assim, quem quiser entrar nessa seita, saiba que será um desperdício de tempo e dinheiro, além de prejudicar sua relação familiar. Essa foi a opinião do meu querido The Camelot. Meu querido Paulo, um abraço para você. Obrigado aí pela força aqui no canal do Pioneiro. Vamos para o resultado da enquete? Eu não me esqueci dessa vez, tá? Eu não me esqueci dessa vez. Vamos para o resultado aqui da enquete que eu coloquei aqui no canal do Pioneiro. Você voltaria para a organização? Essa foi a enquete. E o resultado da enquete foi o seguinte, 79% disse que não, jamais. 70% disse que jamais voltaria. 15% disse que depende se mudar, ainda pensaria se mudar alguma coisa. E sim, voltaria ainda e condicionalmente 5% dos votos. Tivemos 125 votos na nossa enquete de hoje. Deu me defender aí. Eu não acredito que você chegou até o final desse vídeo. Realmente você é fã do Pioneiro, hein? Caramba! Então vamos fazer o seguinte, para eu saber que você chegou até o fim desse vídeo, coloca nos comentários, Pioneiro é melhor do que Pelé. Combinado? Até o próximo vídeo e não esquece de deixar o teu like.